Olá, meu nome é Maria Emir Okinde Nogueira e que grande alegria estar com você no programa Porque Eu Amo Maria. Não é bom falar de Nossa Senhora? Não é uma grande alegria poder conhecer melhor Nossa Senhora? E nessa série agora nós estamos falando sobre a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. Uma devoção que começou em Campinas, aqui no Brasil, na cidade próxima a São Paulo em 1929, no finalzinho, e no começo de 1930. Tem, portanto, quase um século. Ela não foi tão divulgada quanto Deus gostaria, não ainda, mas parece que chegou agora o momento, porque essa devoção ela é poderosa contra o demônio. Ela é poderosa para reconduzir os pecadores à fé. Ela é poderosa para acabar com o poder do inimigo, para libertar as pessoas das garras de Satanás, do vício, do sexo, da impureza. Nossa, Nossa Senhora das Lágrimas! Com a grande promessa de Jesus, que foi Jesus que entregou essa devoção e disse, o que os homens me pedirem pelas lágrimas da minha mãe, eu amorosamente concedo. Não é uma promessa pequena. E, portanto, também vamos pedir grandes coisas, graças espirituais ao Senhor. E no programa passado, nós começamos a falar sobre o verso da medalha, que é um sacramental, a medalha de Nossa Senhora das Lágrimas. E no verso, nós vimos que está lá Jesus manietado, ou seja, com as mãos amarradas, e ao redor da medalha está escrito, Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Bem grave, bem profundo. Vamos ver aos poucos, tá? Por vossa mansidão divina. Jesus, nós sabemos, é manso e humilde de coração. Nós vemos, às vezes, na televisão, quando as pessoas vão ser algemadas, as pessoas xingam, choram, é aquela gritaria, aquela confusão, não é? Resistem. E Jesus, pelo contrário, quando Jesus viu que suas mãos iriam ser amarradas, e até antes, não é? Quando os soldados chegaram lá no Monte das Oliveiras, e que Judas deu aquele beijo traiçoeiro em Jesus, a gente vê que, desde ali, Jesus não oferece a menor resistência. Ele diz, quem buscais? E aí, o soldado responde a Jesus de Nazaré, e ele diz, sou eu, deixem os outros. Pode me levar, os outros vocês deixam. E a partir daquele momento, Jesus, com grande mansidão, uma mansidão que não é humana, uma mansidão que é divina, uma mansidão que é tão profunda que vem do alto. Então, Jesus manietado, Jesus com as mãos amarradas, representa para nós, não só toda a paixão de Jesus, mas a sua mansidão divina. Não há como uma pessoa sem a graça divina, e sem ser a pessoa do próprio Deus, como Jesus, não tem como você ser manso, durante toda aquela paixão horrorosa, como Jesus foi. Jesus não resistiu aos chicotes, Jesus não resistiu à coroa, Jesus não resistiu aos pregos, Jesus não resistiu a que lhe tirassem a roupa. E isso não era passividade, ele não estava passivo, ele estava manso. E foi a mansidão de Jesus, a humildade de Jesus, que ativamente agiram nele, na sua paixão. Então, quando a pessoa está passiva, a pessoa deixa os outros fazerem o que quiserem, chicoteia, cospe, despalavrão, e a pessoa está ali largada, como que drogada, fora de si. Não, de jeito nenhum. Jesus, ele foi ativamente manso, ou seja, em cada segundo, ele escolheu entre mandar um raio do céu e acabar com a raça daquele povo que estava causando a sua paixão, ou então, simplesmente, mansamente, numa mansidão divina, calar a sua boca, numa mansidão sobrenatural, entregar-se na mão dos verdugos, na mão dos carrascos, e simplesmente acolher com todo o amor do mundo, aquilo que era necessário para nos libertar do pecado. E Nossa Senhora via tudo isso, e Nossa Senhora entendia tudo isso, e sabia de tudo isso. É por isso que eu amo Maria. Amo Maria porque ela tinha uma profunda união de coração com Jesus, e também ela era mansa, e também ela não resistiu aos algozes do seu filho, mesmo que doesse imensamente. Nenhum grito saiu da boca da mãe de Deus. É por isso que eu amo Maria. E você? É por isso que eu amo Maria.